Sobre outros casos do pleito eleitoral posterior, é assim que eu me manifesto, presidente. Muito bem, V. Exª reconhece a repercussão geral da questão constitucional posta a julgamento, provei o recurso, consagra a interpretação proibitiva do parágrafo 5º do artigo 14, no sentido de impedir a reeleição por mais de dois períodos, mas, entretanto, no caso concreto, V. Exª afasta a aplicabilidade para homenagear o princípio da segurança jurídica. Sr. Presidente, V. Exª me permite só uma indagação, só para efeito de esclarecimento para os que vão votar. A modulação, portanto, se refere ao caso concreto porque se tratava das eleições de 2008, o que significa que a jurisprudência, que por maioria se afirmou no Tribunal Superior Eleitoral, no sentido desta proibição, vale para as eleições de 2012, porque aí já não há mais novidade, há quatro anos, por maioria vem sendo aplicada. Estou entendendo corretamente. Sr. Presidente, se me permite uma pequena intervenção. Eu, lendo aqui atentamente o doutíssimo voto do ministro Aldir Passarim Filho, ele rechaça, com argumentos, a meu ver, muito fortes, essa questão da retuação, dizendo que, em matéria constitucional, não há essa possibilidade de retuação. Quando há mudança constitucional, e cita, inclusive, um acordo do ministro Peluso, em que diz que a mudança de jurisprudência não tem um condão de afetar direitos fundamentais, em primeiro lugar, em segundo lugar, agora, em resposta ao que V. Exª levanta, aliás, inclusive, há uma citação de um acordo do ministro Joaquim Barbosa, em resposta mais específica ao que V. Exª levanta, o ministro Aldir Passarim assinala exatamente o seguinte, olha, se não aplicarmos as eleições de 2008, nós vamos, inclusive, ferir o princípio da isonomia, porque nós estamos aplicando sistematicamente aos casos já pretéritos ocorridos na eleição de 2008. Então, eu ousaria apontar que, na verdade, se nós dermos um efeito prospectivo a este caso e aplicarmos a repercussão geral, na verdade, isto repercutirá sobre todas as questões já julgadas relativamente ao pleito de 2008. Mas, essa questão aqui está posta, na verdade, não me parece correto afirmar que a interpretação constitucional nova, adotada, não afeta direitos fundamentais. Ao revés, toda hora nós vamos ter esse fenômeno. Eu preciso da confiança jurídica. É elementar que o Estado de Direito se assenta, pelo menos, em duas premissas básicas. De um lado, a ideia estrita de legalidade. De outro, a ideia de segurança jurídica. Nesse caso, o que nós estamos discutindo, e o caso específico, tanto é que a ministra Caminúcia, há pouco, chamava a atenção para um outro fenômeno em que houve uma consulta de um prefeito, houve a autorização para que ele fosse... Nós votamos exatamente, foi o único caso no qual eu votei diferentemente, que era um caso de Santa Catarina, em que o prefeito, antes de se desincompatibilizar, ele questionou o Tribunal Regional Eleitoral, e o Tribunal respondeu afirmativamente. E com base nesta decisão, que era específica, ele, então, se desincompatibilizou. Foi o único caso em que eu votei diferentemente, mas apenas para afirmar isso, que aceito que neste caso havia... A jurisprudência dominante faz com que, voltando ao texto de Lárens e Hebeli, a norma é a sua interpretação. Na verdade, o entendimento do TSE integrava esse conceito de elegibilidade. Tanto é que, neste caso específico, não houve sequer impugnação, nem por parte do Ministério Público, nem por parte dos adversários. E é para esse ponto que eu estou chamando a atenção. E... A questão que se põe, no meu modo de ver, é... A modulação é corretíssima, porque, realmente, hoje, a força da jurisprudência tem a presunção de legitimidade das leis. A questão é o termo atual dessa modulação. Se não me falha a memória, é isso, mais ou menos, que há... Mas ele esclareceu para essa eleição de 2012... Como a modificação se deu em 2008, para essas eleições, no que... E a gente vai... Só para... Presidente. Presidente. Pois não, Excelência. Gostaria de levantar aqui alguns dados relativos à questão. Nós estamos decidindo um recurso extraordinário que se refere às eleições de 2008, certo? Ainda no período eleitoral, o candidato vitorioso nas eleições teve o seu diploma impugnado. Antes, portanto, de tomar posse. Seu diploma foi impugnado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Não sei por que razão, apesar da decisão contrária aos seus interesses, esse candidato tomou posse e encontra-se no exercício das instituições até hoje, até esta data. Eu não vejo por que razão conceder essa suposta modulação. O próprio tribunal está reconhecendo, se vossa Excelência me permite, que houve fraude à Constituição, à ordem do 14º, para o 15º. O tribunal está reconhecendo. Agora, houve, na verdade, aqui... O tribunal já reconheceu? Não, mas o ministro... O relator já reconheceu. O relator já reconheceu. Foi reconhecido pelo ministro Gilmar. Ora, o que há aí, na verdade, é uma... O que ele está fazendo é estar dando um efeito prospectivo. Agora, indiscutivelmente, o tribunal aqui, o TSE, reconheceu que houve uma fraude à Constituição, porque o prefeito se reelegeu pela terceira vez num município vizinho, e nós... Eu participei desta sentada e nós constatamos que houve clientelismo para que ele fosse eleito para um terceiro mandato, em clara burla à Constituição. O ministro Gilmar, com a proficiência intelectual que sempre revela, reconhece que isso, em tese, é possível em situações que é tais, só que, no caso concreto, que entende que houve uma ameaça à segurança jurídica, ou, em tese, ela se encontraria vulnerada, está dando um efeito prospectivo. Aí é que eu questiono. Que ameaça à segurança jurídica é essa? Se ainda durante o período eleitoral, antes de o interessado tomar posse no cargo, houve uma impugnação por quem de direito? Essa impugnação foi julgada ainda perante o Tribunal Superior Eleitoral, ainda no período eleitoral. Qual é a razão para si? Não, exatamente, essa é a discussão. Se o TSE pode modificar o seu entendimento com tal repercussão com efeitos sobre pleitos que estão em curso. Essa é a discussão. Mas ele está lá para isso. Não, 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 não. O TSE está aí para isso. Não, não me parece que seja. E mais, o TSE julgou no sentido da Constituição, da preservação da Constituição e não o contrário. Não, não, não. Até então o TSE tinha um entendimento. Pois é. Provenção de regime, o Tribunal dizia que a lei era constitucional. A lei que estabelece a obrigatoriedade de cumprimento da pena em regime fechado. Depois o Tribunal mudou de orientação. Qual era o entendimento correto? Ambos. Tinha resolução. Não, 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 não são correto. Do ponto de vista que é o geniano de proposição normativa, ambos eram, ambos os entendimentos Então, é que nós fizemos a modulação para compatibilizar a decisão. Ministro Gilmar, tinha uma resolução de fevereiro de 2008, instrução número 120 do TSE, que dizia o seguinte, artigo 14, cabeça, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até os seis meses antes do pleito. Parágrafo único. O prefeito reeleito não poderá candidatar-se ao mesmo cargo, nem ao cargo de vice, para mandato consecutivo no mesmo município. Explicitamente, era a orientação do Tribunal Superior Eleitoral através de uma instrução normativa para as eleições de 2008. Ou seja, quem se desincompatibilizou para ir para a disputa em um município de vizinho o fez baseado, primeiro, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Supremo Tribunal Federal. Segundo, o fez baseado numa instrução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, por aquelas contingências que nós sabemos da composição do Tribunal Superior Eleitoral, com as modificações de integrantes, quando isso virou jurisdicionalizado, houve, para a mesma eleição que havia uma instrução de 2008, no mesmo ano, mas já em dezembro de 2008, quando as eleições já haviam ocorrido. Então, eu penso que a solução dada pelo ministro Gilmar Mendes, ela é uma solução que, não só para essa hipótese, como para várias outras. Por quê? Porque, na Justiça Eleitoral, se nós formos mudar a jurisprudência na mesma eleição, nós sempre encontraremos o problema da segurança jurídica. A aplicação sábia, inteligente, ponderada de sua excelência, com forte substrato teórico, constitucional, em relação à aplicação aqui do artigo 16 da Constituição Federal, parece-me que é realmente a melhor solução, e dando esses efeitos prospectivos a partir agora da eleição que se iniciou agora em 2012. Sr. Presidente, pela ordem, apenas para colaborar o que o ministro Gilmar aqui destacou, isso não é um recurso extraordinário simples, é um recurso extraordinário que terá repercussão geral. Então, não é só para esse caso específico, é um caso, a solução, a tese que aqui vier a ser firmada, ela vai ser aplicada genericamente a todas as hipóteses que se enquadrem a essa solução que nós estamos proferindo. No mundo inteiro, hoje, se preconiza que a jurisprudência tenha a mesma presunção de legitimidade do que as leis. Basta se verificar que os poderes do relator, enfim, toda a força que a lei conferiu à jurisprudência, o juiz pode indeferir o pedido do autor se ele estiver contrário à jurisprudência dominante dos tribunais, o relator pode ser porta-voz do colegiado, negar seguimento ao recurso, e já na nova ordenação processual virá também essa regra da modulação temporal da jurisprudência, porque ninguém desconhece na prática que todo advogado, todo operador do direito hoje, quando inicia o seu trabalho, ele consulta a rede mundial de computadores para saber como é que está a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o rompimento, a ruptura do entendimento de muitos anos realmente surpreende o jurisdicionado e viola o princípio da proteção da confiança. Então, a modulação hoje é uma regra máxima num recurso que tem um caráter objetivo, porque nós vamos dar a ele uma repercussão geral. Olha, ministro Fux, essa modulação, essa modulação só servirá para uma coisa. Aqui de 2008 para cá, o tribunal superior eleitoral julgou inumerosíssimas vezes, capitaneado até pelo ministro Carlos Brito, inúmeras decisões foram tomadas, outros prefeitos que não chegaram aqui com recursos, portanto, foram afastados. Portanto, surpresa vai ter. Ou vai ter daquele que foi afastado, que não teve recurso. Nós vamos trazer surpresa para a eleição deste ano. Não, deste ano não, porque já é algo que se... Como não? Para esse indivíduo, essa decisão será uma carta branca, uma autorização para ele se... Não, é de dar reeleição para ele se reeleger. Não, não, não. Com certeza. Não, é de dar reeleição ilegal mais uma vez do cidadão. Não, não, não. É para isso que ela vai ser... Não, não tem direito a reeleição ilegal, porque ele já não podia ser eleito. Não levando em consideração o caso concreto, a corte, inúmeras decisões declarou a lei inconstitucional que outrora tinha eficácia ex-tun, que estabeleceu muitas vezes o efeito ex-tun, que sá estabeleceu o efeito prospectivo. A lei ainda é considerada, é constitucional até determinado prazo. Em matéria de... no conflito de competência que me referi, nós fizemos exatamente esse entendimento quanto à competência da justiça do trabalho ou da justiça comum, fazendo que o novo e o velho convivessem. Convivessem, foi. Foi isso mesmo. Olha, senhor presidente, eu me lembro bem... Vou colher os outros. Eu vou votar, posso... A senhora antecipa a vota. Antecipa. Eu me lembro bem que nós decidimos aqui, há cerca de três anos, o caso de uma promotora de justiça que inconstitucionalmente se candidatou ao cargo de prefeito, foi eleita e depois, sob a alegação de que tinha direito adquirido, se reelegeu, mesmo após o advento da proibição pela Constituição. E nós vamos, mais uma vez, incidir no mesmo erro. Ou seja, vamos remendar, sempre trazer remendos. Porque esse indivíduo foi eleito e não podia sê-lo. Já cumpriu quase todo o mandato, só restam três meses, três ou quatro meses. Nós agora vamos apor o carimbo de legalidade à sua eleição. Eu não vejo sentido nisso. E os atos... Vossa Excelência nega provimento ao requerido. Eu nego provimento. Muito bem. Mantenha a decisão do TSE. Como vota a ministra Rosa Weber? Sr. Presidente, eu, ouvindo os debates, mais me convenço da plausibilidade, da fundamentação que enseja as posições e embasa as posições divergentes. Porque os argumentos são todos extremamente bem colocados, profundos, plausíveis. E isso mostra, e eu sempre acreditei na força criadora da jurisprudência, que, de fato, e o ministro Gilmar Mendes invocou Lahrens e Eberle para fundamentar o seu doutíssimo voto, no sentido de que, realmente, a norma é o resultado do texto legislativo interpretado. E são, então, em função do tempo, alterada a interpretação, imposta pela nova época, de fato, nós temos uma nova norma. Por isso, comungando em gênero, número e grau com a interpretação teleológica do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, proposta pelo eminente relator, e eu havia trazido até o voto de V. Exª, ministro, presidente, em uma ação cautelar, no sentido de que é da essência do princípio republicano a possibilidade de alternância na chefia do poder executivo de qualquer das esferas da nossa federação, o que já significa a proibição de uso de artifícios que levem ao apoderamento de tal poder por mais de dois mandatos consecutivos, pena de formação de clãs ou hegemonias eleitoralmente escúrias, sobretudo as familiares. Noutros termos, disse V. Exª, somente é possível eleger-se para o cargo de prefeito municipal por duas vezes consecutivas. Após isso, apenas permite-se respeitar do prazo de desincompatibilização de seis meses a candidatura para outro cargo, ou seja, para a conquista de mandato legislativo, ou para os cargos de governador de Estado ou de presidente da República, não mais de prefeito municipal. Portanto, que há tanto se opõem os parágrafos 5º e 6º do artigo 14 da Constituição Federal com a redação da Emenda Constitucional 16. Então, ainda fiz a leitura para homenagear a V. Exª, porque comungo com essa compreensão que foi também trazida pelo eminente relator. É a interpretação teleológica do texto constitucional que hoje se impõe. Mas, da mesma forma, pedindo vênia aos que entende de forma diversa, eu acompanho o eminente relator quanto aos efeitos prospectivos desta interpretação. Entendo que devem ser efeitos ex nunc e não ex tunc, pedindo toda a vênia às compreensões contrárias, porque há um princípio, um postulado da segurança jurídica que se impõe. E este recorrente, na verdade, ele se elegeu segundo os cânones a épocas vigentes, segundo a interpretação que o TSE conferia ao texto constitucional. Então, por essa razão, estou acompanhando o eminente relator, presidente. Muito bem. V. Exª, aprovê o recurso. Ministro Luiz Fux. Sr. Presidente, como mencionado pelo eminente relator, eu trouxe para referendo aqui no plenário uma liminar na ação cautelar 2.1 do Amazonas, na qual ficou assentada a seguinte tese. Prefeito itinerante, candidatura em município diverso após exercício dos mandatos em município contigo, impossibilidade, nova interpretação do artigo 14, parágrafo 1 da Constituição Federal pelo Tribunal Superior Eleitoral. Princípio republicano, manipulação da máquina pública em micro-regiões, alteração do domicílio eleitoral com finalidade burra da previsão constitucional de uma única reeleição. E aí, então, efetivamente, eu repugnei a tentativa dessa burla do artigo 14, parágrafo 5, impedindo essa eleição em novo município, através de uma interpretação finalística do artigo 14, parágrafo 5, depois da alteração pela emenda constitucional 16, barra 97. Esse processo teve até um pedido de vista do ministro Gilmar, não foi? O ministro Gilmar. E, exatamente agora, a sua excelência traz o voto nessa linha de entendimento. De sorte que até, porque mantenho a coerência com o entendimento lavrado na cautelar, eu acompanho o ministro Gilmar. Por outro lado, senhor presidente, tendo em vista que dá-se uma repercussão geral a essa tese, é, como eu disse, muitíssimo importante a modulação máxima, porque, no âmbito político, a norma do artigo 16 é quase que uma regra de supra-direito. Quer dizer, as regras do jogo não podem ser alteradas no ano da eleição. E, ora, nós aplicamos isso aqui no artigo 16, tanto para dizer que, na primeira, na lei da ficha limpa 1, ela não podia ser aplicada, mas, agora, nas eleições vendoras, a lei da ficha limpa será aplicada. A mesma raça informa essa alteração abrupta da jurisprudência. Todos os ordenamentos que se baseiam exatamente no ordenamento americano, que tem o instituto da overruling, que é a modificação da jurisprudência, se preocupa com a questão de segurança jurídica, porque a mudança abrupta da jurisprudência tanto pode ser desastrosa para o particular, quanto para o Estado. Imagine, Vossa Excelência, que o Estado cobre tributos e, num dado momento, se chega à conclusão que ele não poderia ter cobrado, ele já gastou aquele tributo com a satisfação das necessidades coletivas. E, reversamente, se uma empresa se estrutura para não pagar um tributo, porque o tribunal afirma na sua jurisprudência, mais do que decenário, que ela não deve pagar aquele tributo, ela se organiza para não pagar aquele tributo, 10 anos depois, muda a jurisprudência e, com efeito, é que a empresa não tem condições de suportar aquele ônibus financeiro. De sorte que, hoje, a modulação é uma técnica moderna de não se surpreender o jurisdicionado, porque o acesso à ordem jurídica justa pressupõe exatamente essa previsibilidade. Ninguém vive sem previsibilidade. E a segurança jurídica é uma cláusula pétrea consagrada na Constituição Federal. Por esse fundamento, Sr. Presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, aguardando que, Sra. Excelência, também referente a eliminar o que eu proferi na ação cautelar 2821 do Amazonas. Então, V. Exª, provê o recurso e acompanho o relator, os termos do voto do relator. Colho o voto da ministra Carmen Lúcia, aliás, do ministro Dias Toffoli. Sr. Presidente, o que nós temos no caso? O cidadão, no exercício do segundo mandato de prefeito, consulta em fevereiro ou março ou em junho, na época de se candidatar a registro, se pode ou não pode ser candidato. Aí ele verifica que a jurisprudência de anos, de eleições a fio, do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido da possibilidade de, caso ele renuncie seis meses antes do mandato, disputar no município vizinho ou em outro município. Mas, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, assim o diz, que é lícito fazê-lo. Ou seja, o Estado juiz disse a esse cidadão no início do ano de 2008, cidadão, você pode ser candidato em outro município, caso deixe o cargo que hoje ocupa. E o mesmo Estado juiz vai lá e lhe diz, não, você não podia. É disso que se trata. A mudança de jurisprudência é possível? É possível. Qual a maneira de aplicá-la na Justiça Eleitoral? A maneira engendrada pelo ministro Gilmar Mendes parece que é extremamente compatível, não só com a Constituição, mas com a lógica de não se ter as alterações dentro do mesmo processo eleitoral. Abruptas. que pegue o cidadão, na disputa do ius honorum, talvez o mais sagrado dos direitos, de representar os concidadãos, pegue esse cidadão de maneira imprevista. como fica os advogados que aconselham, sem uma jurisprudência, que seja uma jurisprudência que se sabe, que valerá, e mais quando há instrução, instrução tem efeito de norma, nós todos sabemos. As razões pelas quais o Tribunal Superior Eleitoral, em dezembro, no precedente de dezembro de 2008, veio afirmar essa mudança de jurisprudência, eu estou de pleno acordo. Estou de pleno acordo. Mas não poderia tê-lo aplicado àquelas mesmas eleições de 2008. Por isso eu faço remissão, ao contido no meu voto no RESP 36.643 do Estado do Piauí, que não vou aqui reler esse voto, mas farei integrar aos autos deste acordo, ao corpo do acordo que sairá deste julgamento, que vai exatamente na linha da segurança jurídica, como apontada pelo ministro Gilmar Mendes, e acompanhe sua excelência, provendo o recurso extraordinário, dando-lhe repercussão geral e dando-lhe efeitos prospectivos, senhor presidente. E louvo e parabenizo o belo voto trazido pelo eminente ministro Gilmar Mendes. Obrigado, vossa excelência. Acompanho o voto do relator, portanto. Agora sim, ministra Carmem Lúcia, colhe o voto de vossa excelência. Senhor presidente, eu vou fazer a juntada do meu voto, até porque as razões que me levam a votar em sentido contrário, as venas do ministro Gilmar, no sentido de negar provimento e acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Joaquim Barbosa, no que se refere ao provimento, como eu disse, porque me ponho de acordo quanto à tese, que é a mesma que vem sendo adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de dar repercussão geral quanto ao entendimento que vem sendo o que prevalece no tribunal, desde o julgamento do Recurso Especial 3.2507. E vou pedir vênia para não acompanhar no caso da modulação, primeiro, porque já não acho realmente que, como acentuado pelo ministro Eros Grau naquele julgamento, afirmava ele que interpreta a Constituição e não simplesmente a ler, sabe que a regra do parágrafo 5º do seu artigo 14 veda a perpetuação de ocupante de cargo de chefe do Poder Executivo nesse cargo. E qualquer chefe do Poder Executivo somente pode, no Brasil, exercer dois mandatos consecutivos no cargo de chefe do Poder. É preciso haver o afastamento de erro. A fraude é aqui consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-se domicílio eleitoral de um para outro município, de modo a ilidir-se a incidência do preceito. Ele relata o caso e depois afirma. O recorrente, ao terminar o quarto mandato, poderá continuar a concorrer, saltando de município a município, de modo a tornar-se efetivamente um prefeito profissional que pode exercer 40 anos ou mais, dependendo de sua longevidade das eleições, a cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Compete relevar, por imprescindível, que evidentemente não é este o sentido buscado pela norma. Se a regra anterior era o impedimento absoluto da reeleição para cargos de chefe do Poder Executivo e a mudança operou-se apenas para permitir mais um mandato, a reeleição não tem qualquer senso de razoabilidade à interpretação que permite a perpetuação por violação indireta à norma proibitiva composta no princípio republicano de tradição constitucional brasileira. A conduta efetiva, por via transversa, indireta, tensiona esquivar-se da proibição da norma. E, V. Exª, ministro Carlos Brito, no Recurso Especial 32.539, acentuou que mesmo neste caso não haveria descumprimento, não haveria problema à segurança jurídica, porque a norma constitucional já vinha e, portanto, quem se esquivou do seu cumprimento não poderia ser considerado alguém que, de alguma forma, se surpreende, mas que surpreende os outros. Eu estou ainda fazendo algumas observações e concordo com a questão da segurança jurídica, mas o que se assentou no Tribunal Superior Eleitoral foi que não surpreendia ninguém a norma constitucional, porque ela estava posta, em que pese agora se afirmar que a jurisprudência vinha no sentido e até mesmo a referência à instrução para aquelas eleições. Mas isso também foi discutido. E, como eu disse, quando se teve um caso concreto em que eu achei que havia uma segurança jurídica caracterizada e o princípio da confiança realmente, que foi naquele caso do Dario de Santa Catarina, em que a Justiça Eleitoral foi chamada e respondeu a uma consulta, naquele caso eu votei exatamente com base no mesmo princípio da segurança jurídica. Por isso, senhor presidente, eu vou fazer a juntada do voto, mas pelas razões que já expus em mais de uma ocasião, considerando que realmente me parece que aqui não é a questão da natureza do cargo, do cargo específico em um determinado local, mas da natureza do cargo que impede que haja esta burla, a norma e os objetivos, as finalidades da Constituição, eu nego provimento ao recurso. Muito bem. Vossa Excelência nega provimento ao recurso, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro da Câmara. Mas, como eu disse, acentuando que me ponho inteiramente de acordo quanto à repercussão geral, no sentido de que há a vedação, que o ministro afirma, há a vedação constitucional, aplica-se, portanto, às eleições de 2012, só para deixar claro que estamos em pleno período, para não haver nenhuma dúvida, mas apenas nego provimento, porque, neste caso, a conclusão se baseia no fundamento da segurança jurídica, o que eu acho que, neste caso, não se aplicaria. Muito bem. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, eu inicio louvando o voto do ministro Gilmar Mendes, completo como de hábito, e dizer que comungo da tese central defendida por sua excelência, que, de fato, há fraude à Constituição quando, embora aparentemente haja uma licitude formal no ato de mudança de domicílio, na verdade, o que está havendo é uma fraude à Constituição, porque se pretende, mediante expedientes pretensamente lícitos, ferir de morte a norma da Carta Magra, que é uma norma fundamental, que faz parte, inclusive, do núcleo central do princípio republicano, que é a proibição de reeleições sucessivas. Bem, no caso, eu verifico que o TSE, mais uma vez, constatou que houve, no exame do caso concreto, uma fraude, uma burla à lei. E o TSE começou a chegar a esta conclusão, depois de examinar dezenas e dezenas de cargos, verificando que certos candidatos se perpetuavam no poder, formando verdadeiras oligarquias regionais, mediante esse expediente que nós, lá na Justiça Eleitoral, batizamos de prefeitos itinerantes. Então, ele fica dois mandatos no município, faz benesses para o município vizinho, candidata-se ao município vizinho e vai fazendo um círculo completo. Imaginemos isso numa região metropolitana de São Paulo, nós, então, admitiríamos que alguém pudesse exercer o mandato de prefeito 37 vezes. Isto é um rematado absurdo do ponto de vista constitucional. E há um outro dado que o procurador chamou a atenção em algumas ocasiões lá, e sobre a presidência de vossa excelência e nós julgamos, em que isso não era tudo. É que ele sempre deixava alguém ou da família, a mãe no município, o irmão em outro, ia mudando, e aí a mãe já estava, enquanto ele domiciliado em outro, era prefeito do DICAR, de tal maneira que realmente o quadro é um quadro grave. O que, aliás... Eu acho que isso não está em julga. Sim, sim, até vossa excelência chamou a atenção, eu apenas estou relevado. Eu disse isso. A prática constitucional mostrou que, de fato, o princípio republicano estava sendo violado. Numa interpretação literal, de novo, volto a dizer, um texto, uma modificação dessa dimensão, ela acabou por produzir uma modificação em todo o texto constitucional. E, por isso, nós fomos apreendendo, aos poucos, a sua repercussão. Inicialmente, se fosse aqui um caso utópico, mas se viu que se poderia engendrar fórmulas, até mesmo para usar a influência. Agora, o que está a discutir é exatamente esse ponto. Tendo a justiça eleitoral consagrada, inclusive, em orientação normativa, que era possível a candidatura, portanto, a interpretação constitucional era aquela adotada, teria que honrar também o princípio da segurança jurídica. Essa é a questão que está... Portanto, nós não estamos a discutir agora a correta interpretação do artigo 14, parágrafo 5º, embora nós devamos dizer que, em algum momento, houve essa convivência de interpretações. Alguns que consideravam que o 14, parágrafo 5º vedava a reeleição e outros que admitiram, inclusive o TSE. E, por isso, a necessidade de respeito à segurança jurídica. Pois bem, senhor presidente, então, eu acompanho o ministro Gilmar Mendes na tese central, mas peço vênia para discordar no que diz respeito à modulação. E o faço com base nos mesmos argumentos que foram expendidos pelo eminente ministro Aldir Passarinho Júnior e pelo ministro Hamilton Carvalhido. E o que disseram suas excelências? Disseram o seguinte, em primeiro lugar, não há direito subjetivo ao exercício de mandato eletivo poivado por causa de inelegibilidade constitucional. Portanto, disseram eles, a meu ver, com razão, que não há direito adquirido contra a Constituição. Em segundo lugar, afastaram também a incidência do artigo 16 da Constituição, porque não se tratava, no caso, como continua, não se tratando, de alteração de normas de natureza procedimental no que diz respeito ao pleito eleitoral. Nada disso. Lá se interpretou exatamente o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, que diz respeito a uma causa de inelegibilidade. E, por fim, disseram aqueles eminentes magistrados que honram a Justiça brasileira, o seguinte, que os agravantes, então, na época, não tinham razão porque, dizendo que a nova jurisprudência não poderia atingir registros de candidatura já deferidos, porque a causa de inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, já se encontrava posta. Ou seja, este registro já se fez com ofensa, a meu ver, flagrante ao dispositivo constitucional. O que o TSE fez foi meramente dar uma interpretação e pacificando o entendimento, pelo menos naquela corte, e vejo que agora essa corte também sufraga esse entendimento. Portanto, entendo que não há retroação para atingir uma situação jurídica já consolidada, não há, portanto, ofensa à segurança jurídica, a meu ver, da Atavênia, das opiniões, em contrário, e, se o fizermos, estaremos consolidando uma fraude escancarada à Constituição que foi desnudada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É como o voto do Sr. Presidente, acompanhando, portanto, em parte, o ministro Gilmar Mendes e apenas divergindo no que diz respeito à modulação dos efeitos. Então, V. Exª nega provimento ao recurso. Nega provimento. Mas, explicitando, que estou te acolando. Colho o voto do ministro César Peluso. Sr. Presidente, eu quero inicialmente louvar, como todos já fizeram, como sempre, bem fundamentado o voto do ministro Gilmar Mendes e dizer que a minha conclusão também é de provimento ao recurso, mas por razões absolutamente contrárias. O meu ponto de vista é de manter a jurisprudência antiga deste tribunal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A pergunta que me faz, Sr. Presidente, na interpretação da norma é perguntar, a despeito do seu texto e das inúmeras possibilidades teóricas de interpretação, a interpretação tem um certo limite, mas ela tem também um espectro de possibilidades muito amplas. É perguntar qual é a ratio iuris, ou mais precisamente, a ratio constituições do artigo 14, parágrafo 5º. A meu ver, não é a de proibição de eleição de sucessiva para mandatos em cargos diferentes. Nada impede que um prefeito se eleja deputado, se eleja vereador, se eleja governador, se eleja presidente da República. E nada impede que o presidente da República, se guardadas as condições constitucionais, se eleja governador, se eleja vereador, se eleja prefeito. Em outras palavras, não há nenhuma vedação constitucional. Não existe uma regra constitucional de caráter geral que proíba eleições sucessivas para vários cargos. Então, a meu ver, essa racionalidade não está em vedação. a criação daquilo que, com evidente espírito crítico, se chama de ou político profissional ou de prefeito itinerante, como alguém que se elege para diversos cargos sucessiva e indefinidamente. Isso é possível acontecer com todos os demais cargos. Só não é possível acontecer com o de prefeito. Só este é que tem que ser do mesmo cargo e não pode ser interpretado como cargos da mesma natureza. Aliás, aliás, sob certo ponto de vista, a experiência na administração pode ser até uma coisa muito boa para efeito da tutela dos interesses públicos. Porque também é verdade que a inexperiência em relação à administração pública pode ser desastrosa desastrosa para, no caso, o município ou, enfim, para o governo, para a administração pública em geral. Então, a meu ver, a única explicação lógica e razoável possível para a norma constitucional é a inconveniência de uma sucessão indefinida em cargos do executivo. ou seja, a perpetuação na administração de uma mesma cidade, de um mesmo Estado ou do país. Por quê? Para evitar aquilo que a gente poderia dizer de um modo muito largo, o abuso ou a patrimonialização do poder. Isto é, que depois de certo tempo o ocupante do cargo incorpora como se fosse seu o cargo de administração pública. Isto sim é ruim para a democracia. Isto sim é o que deve ser evitado. E é esta ideia exatamente que está atrás das palavras do léxico do texto. Ele se refere a mandatos e se refere à reeleição. Ora, tanto o mandato como a reeleição enquanto conceitos, eles significam referência ao que? Ao mesmo cargo. Não existe reeleição para outro cargo. O prefeito de uma cidade não é reeleito no cargo de outra cidade. Isto não é reeleição. Quando se diz que o cidadão foi reeleito, evidentemente, se supõe e entende, a menos que haja outra convenção linguística, que ele foi eleito para o mesmo cargo. então, se a Constituição fala em reeleição, evidentemente, significa para o mesmo cargo. E também, quando ela se refere a mandato, significa, evidentemente, a mandato relativo ao mesmo cargo. Logo, a meu ver, e com devido respeito, a mim, neste caso, não há lugar para a ideia da fraude à Constituição, ou a fraus Constituições, porque, a meu ver, não existe nenhuma regra constitucional como tal cogente proibitiva dessa reeleição, que, no caso, foi confirmada, enfim, por outros motivos com aplicação do princípio da segurança jurídica. Eu não vejo, Sr. Presidente, na verdade, nenhuma infração à norma constitucional, razão pelo qual, por estes argumentos, eu também dou provimento ao recurso. A Excelência acompanha o relator, suspenda a sessão por 30 minutos. Intervalo, voltamos já com o Direto do Plenário. Os servidores públicos na Constituição. Este é o tema do saber direito desta semana. A professora Fernanda Marinela também fala sobre concurso público, estabilidade, estágio probatório e tira as dúvidas sobre as novas regras da aposentadoria para servidores. Saber direito, conhecimento e informação ao seu alcance, aqui, na TV Justiça. não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O poder judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, o reconhecimento que todo filho espera. Direto do Plenário está de volta, segunda parte da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do dia 1º de agosto de 2012. pela ordem de votação, colho o voto de Sua Excelência o ministro Marco Aurélio. Sr. Presidente, na disputa familiar e intelectual considerados os aldir e ambos passarinho patronímico que encerra a sinonímia de homens honrados, fico com a visão do patriarca, não com a visão do júnior. e o faço tendo presente, como ressaltou o ministro Gilmar Mendes, que o ato interpretativo é um ato de vontade, mas é um ato acima de tudo vinculado, vinculado ao direito posto, ao direito subordinante, vinculado especialmente à Carta da República. O que se tem na espécie? Podemos, presidente, interpretar norma restritiva de um direito inerente à cidadania de forma elástica, incluindo no preceito constitucional cláusula de inelegibilidade que dele não consta? A resposta é desenganadamente negativa. até mesmo sob o ângulo etimológico, eu teria imensa dificuldade de enquadrar na espécie um terceiro mandato, que seria para cargo diverso e com eleitores diversos. E não sou contra, presidente, o político bom de voto. da Constituição extraio as normas alusivas à elegibilidade, da Constituição extraio que os casos de inelegibilidade estão previstos de forma exaustiva e não de forma exemplificativa, não sendo dado ao intérprete incluir restrição em preceito, principalmente em preceito constitucional, não contemplada. a Constituição se refere às situações jurídicas geradoras da inelegibilidade, remete à lei complementar à introdução no cenário de outros casos de inelegibilidade e versa realmente a reeleição e aponta a possibilidade e aí se descrepou da nossa tradição, a tradição brasileira, a possibilidade de reeleição. Mas há mais, presidente. No artigo 14, parágrafo 6º e não podemos interpretar preceito algum de forma isolada, temos que partir para o método sistemático de aplicação do direito e de hermenêutica, o que está em vernáculo muito claro, a desincompatibilização. A desincompatibilização para concorrer visando à reeleição, não, porque não passou a emenda que visava a desincompatibilização para tentar-se um segundo mandato. Os nossos representantes, representantes do povo brasileiro, deputados federais, representantes dos estados senadores, rejeitaram a desincompatibilização. Mas, relativamente a outros cargos, está, como eu disse em bom português, no parágrafo sexto, que para concorrerem a eles, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar. Não é nem licenciamento, é renúncia aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Colocou o ministro César Peluso que afirmasse aqui que aquele que já honrou e com isso tem o beneplácito do povo dois mandatos, não pode concorrer em um município, ainda que de Estado até mesmo diferente, assentar isso é introduzir restrição considerado um predicado da cidadania que é o direito de se apresentar para disputar um pleito e se tornar representante, como disse o ministro Dias Toffoli, de seus concidadãos. Situação concreta, o prefeito se renunciar ao cargo mesmo no segundo mandato pode ser candidato a presidente da República cargo maior que nós temos pode ser candidato a governador, pode ser candidato talvez numa visão para alguns de excesso, a Câmara de Vereadores do mesmo município pode ser candidato a deputado estadual, pode ser candidato a deputado federal, pode ser candidato a deputado a senador da República, mas não pode ser candidato a chefia de um poder executivo em município diverso ainda, como eu disse, que se trate de um município situado em estado diverso, como é que eu concilio todas essas possibilidades a que me referi com a vedação, vedação que não está em termos de inelegibilidade, teria que estar, porque só existem as inelegibilidades expressas na Constituição Federal. Fraude, será que é dado presumir vício na manifestação de vontade? Ou o vício, segundo comezinhas, noções de direito, deve ser provado? mais do que isso, a fraude pressupõe situação em que não haja fraude, em que caso aquele que já cumpriu em um município dois mandatos seria, na visão da ilustrada maioria, com todo respeito, seria um candidato não alcançado pela fraude, porque a fraude, para mim, é exceção. Pressupõe prova, presumo que normalmente ocorre, não um procedimento estranho à postura que se aguarda do homem médio. Presidente, torno a dizer que nós estamos aqui no campo dos direitos fundamentais. e estamos, pelo visto, a reescrever e não a interpretar a Carta da República. A interpretação sistemática dos diversos parágrafos do artigo 14 é conduzente a dizer-se que, em se apresentando o político para concorrer a um cargo de prefeito em município diverso, ele não está impedido de fazê-lo, desde que sejam observadas as regras, por exemplo, a regra do domicílio eleitoral. O que não posso, presidente, é diante especialmente do que se contém no parágrafo 6º do artigo 14 quanto à possibilidade de candidatar-se a outro cargo introduzir nesse preceito restrição que nele não se contém. Pode-se candidatar a qualquer outro cargo da República, até o de presidente, mas não pode-se candidatar a um cargo que implique a chefia do poder executivo em município diverso. Peço vênia, presidente, àqueles que concluem de forma diversa e precisamos realmente consertar o Brasil. mas o início desse conserto com C e com S começa com respeito e restrito à Carta da República para entender que não se faz presente a ineligibilidade. Portanto, provejo o recurso de forma linear adotando esse entendimento que norma geradora da ineligibilidade há de ser expressa, aprovada pelos integrantes do Congresso Nacional e até aqui não se aprovou essa espécie de vedação. É como voto. Vossa Excelência, portanto, perfilha o entendimento do ministro César Peluso. Muito bem. Agora o nosso decano nos brinda com seu certamente judicioso voto. Sr. Presidente, já tive o ensejo de enfatizar em julgamentos anteriores ocorridos nessa Suprema Corte que desde a promulgação do Estatuto Republicano de 1891 o sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso país tem se revelado claramente hostil a práticas ilegítimas que culminam por afetar a normalidade e a legitimidade das eleições numa inaceitável deformação do modelo institucional subvertido em seus objetivos básicos que consistem em atribuir a autenticidade a transparência e a impessoalidade do processo eleitoral a condição de valores essenciais a consolidação do regime democrático e a preservação da forma republicana de governo com o objetivo de proteger tais valores fundamentais definiram-se em sede constitucional situações de inelegibilidade que também podem ser veiculadas mediante lei complementar e situações de irrelegibilidade destinadas a obstar a formação de grupos hegemônicos cuja atuação ao monopolizar o acesso aos mandatos eletivos acaba virtualmente por patrimonializar o poder governamental convertendo-o em função de uma inadmissível inversão dos postulados republicanos em verdadeira res doméstica degradando-o assim a condição subalterna de instrumento de mera dominação política vocacionado não a servir ao interesse público e ao bem comum mas antes a atuar como incompreensível meio de satisfazer conveniências pessoais políticas e de realizar aspirações particulares daí a corretíssima orientação do tribunal superior eleitoral no sentido de que a transferência de domicílio para outro município traduz verbes traduz verbes fraude consumada mediante o desvirtuamento da faculdade de transferir-se domicílio eleitoral de um para outro município de modo a ilidir-se a incidência do preceito legal do preceito disposto no parágrafo quinto do artigo 14 da Constituição Brasileira ocorrendo aí um evidente desvio da finalidade do direito à fixação do domicílio eleitoral por isso mesmo senhor presidente vossa excelência ao proferir o seu douto voto no julgamento pelo egrégio tribunal superior eleitoral do recurso especial 32.507 32.507 de que foi relator eminente ministro Eros Grau assim se pronunciou de modo lapidar naquele julgamento disse então vossa excelência aspas não se pode mediante a prática de ato formalmente lícito mudança de domicílio eleitoral alcançar finalidade incompatível com a constituição qual seja a perpetuação no poder o apoderamento o apoderamento de unidades federadas para como no caso a formação de clãs políticos ou de hegemonias familiares na verdade senhor presidente a teleologia da norma constitucional inscrita no parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição da República justifica-se em função da necessidade mesma de construir-se a ordem democrática erigindo-a com fundamento na essencial distinção que se impõe entre o espaço público de um lado no qual se concentra com o processo de conquista do poder e o exercício das prerrogativas que lhe são inerentes e o espaço privado de outro em ordem a obstar que os indivíduos mediante ilegítima apropriação culminem por incorporar ao âmbito de seus interesses pessoais a esfera de domínio institucional do Estado marginalizando como consequência desse gesto de indevida patrimonialização o concurso dos demais cidadãos na edificação da res pública daí a reflexão doutrinária impregnada de acentuado componente filosófico que examina o pensamento democrático à luz das grandes dicotomias como por exemplo aquela pertinente à dualidade público privado subjacente a ideia de que o respeito pelos indivíduos aos limites que definem o domínio público de atuação do Estado separando-o de modo nítido do espaço meramente privado qualifica-se como pressuposto necessário ao exercício da cidadania e do pluralismo político valores que representam enquanto categorias essenciais que são pois dão ênfase à prática da igualdade à prática do diálogo à prática da tolerância e à prática da liberdade alguns dos fundamentos em que se estrutura em nosso sistema institucional o Estado republicano e democrático cabe preservar por isso mesmo as relações que os conceitos de espaço público e de espaço privado guardam entre si para que tais noções não se deformem nem provoquem a subversão dos fins éticos jurídicos visados pelo legislador constituinte ao estabelecer as cláusulas de inelegibilidade e também de irrelegibilidade o fato é que essa dualidade que põe em evidência a dicotomia espaço público e espaço privado analisada na perspectiva do processo histórico essa dualidade repousa na própria gênese da norma constitucional em referência que visa em última análise a impedir a apropriação privada do poder estatal para que determinado grupo considerado que dispõe o artigo 14 parágrafo 5º da constituição não o monopolize não o monopolize nem se comporte ou haja em relação a ele pro domo sua poderia aqui e faço de passagem alguns registros senhor presidente a partir de experiências históricas ocorridas no méxico por exemplo durante o período do porfiriato quando porfiriou dias exercendo o governo pessoal dominou o aparelho de estado mexicano entre 1875 e 1910 quando irrompe naquele país a revolução mexicana de grandes e importantíssimas consequências todas elas plasmadas na constituição dos estados unidos mexicanos nome oficial doméstico na constituição de 1917 ainda em pleno vigor e uma das consequências diretas desse processo revolucionário a partir precisamente da experiência do chamado porfiriato foi a introdução na constituição mexicana de uma cláusula até hoje observada a cláusula da absoluta irrelegibilidade do presidente daquele estado soberano ou examinando a nossa própria experiência histórica na primeira república ao exemplo sempre citado do estado do Rio Grande do Sul cuja importantíssima e inovadora constituição estadual de julho de 1891 permitira não obstante expressa vedação em relação ao presidente da república quanto a possibilidade de reeleição no entanto a constituição gaúcha permitira a possibilidade de o presidente do estado reeleger-se desde que obtidos salvo engano minha parte três quintos dos votos na eleição em que disputasse a sua recondução ao poder isso acabou eternizando ou quase eternizando naquele estado o governo pessoal do doutor Borges de Medeiros isso gerou em 1923 sabemos todos a revolução que afinal foi teve seu termo com a celebração do pacto de pedras altas com o grupo liderado por Assis Brasil e então reformou-se a constituição gaúcha no que diz respeito a questão da re-elegibilidade e então nela permitida portanto há digamos no modelo brasileiro na experiência histórica do Brasil como naquela que se reflete no México uma preocupação com a possibilidade de recondução no entanto a construção brasileira as construções brasileiras que sempre estabeleceram a cláusula de irrelegibilidade ela quer dizer a vigente constituição veio a ser alterada para permitir uma só recondução e estendendo essa possibilidade aos demais níveis institucionais da federação brasileira portanto a chefia do executivo dos estados membros a chefia do executivo do distrito federal e a chefia do executivo dos municípios mas o fato senhor presidente é que nesta corte a jurisprudência constitucional que se firmou aqui a propósito do tema desta limitação desta limitação ao exercício do direito de participação na chefia do executivo e nos demais corpos legislativos essa jurisprudência consagrou o entendimento de que o regime jurídico das inelegibilidades e certamente o da irrelegibilidade é um regime que comporta a interpretação construtiva dos preceitos que lhe compõem a estrutura normativa disso resulta a plena validade da exegese que é norteada por parâmetros axiológicos consagrados pela própria Constituição da República visa impedir que se formem grupos hegemônicos nas instâncias políticas locais oprimado da ideia republicana cujo fundamento político repousa no exercício do regime democrático no banimento dos governos pessoais e no postulado da igualdade rejeita qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental comprometendo desse modo a legitimidade do processo eleitoral como referido senhor presidente essa tem sido uma preocupação que se registrou em matéria de inelegibilidade uma vez que havia uma cláusula explícita vedando a reeleição do presidente da república mas esse essa orientação foi registrou-se já desde a primeira Constituição republicana promulgada em 1891 quando se positivou a preocupação com a formação de oligarquias políticas fundadas em núcleos familiares daí a observação de Carlos Maximiliano quando comenta a Constituição republicana de 1891 expendendo observação no sentido de que essa cláusula tinha por finalidade verbes evitar o estabelecimento de oligarquias mas como reconhecer que essas formações oligárquicas que acabam ensejando o governo pessoal e o domínio do poder estatal por grupos políticos constituem grave deformação do processo democrático a busca do poder não pode limitar-se nem restringir-se à esfera privada reservada de grupos pessoais sob pena de frustrar-se o princípio do acesso universal às instâncias governamentais e o que se me afigura inaceitável nesse contexto senhor presidente é a legitimação de todo inadmissível do controle monopolístico do poder por núcleos de pessoas unidas por relação quer de ordem familiar quer de natureza conjugal ou ainda por vínculos de afinidades eletivas notadamente aquelas afinidades que se projetam no campo político ideológico é que caso isso se revelasse possível equivaleria tal situação em última análise a ensejar o indesejável domínio do próprio aparelho de estado por grupos privados e não se pode perder de perspectiva que a questão do estado por essência é a própria questão do poder é preciso portanto não desconsiderar a circunstância de que a patrimonialização do poder vale dizer a ilegítima apropriação da res pública por núcleos estamentais por grupos familiares ou políticos alternando-se muitas vezes em verdadeiras sucessões dinásticas ou outras vezes reelegendo-se mediante este expediente de transferência de domicílio eleitoral para outros municípios isso constitui situação de inquestionável anomalia aqui a Suprema Corte e essa Suprema Corte não pode permanecer indiferente a consagração de práticas hegemônicas na esfera institucional do poder político ser tolerada e não pode sê-lo conduzirá o processo de governo a verdadeiro retrocesso histórico o que constituirá na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado situação de todo inaceitável foi por tal motivo que o plenário desta Corte quando do julgamento do R.E.Tal de que foi relator o saudoso ministro Cordeiro Guerra tendo presente tal situação fez consignar a seguinte advertência que guarda irrecusável atualidade em face do vigente texto constitucional verbes quem analisa detidamente os princípios que norteiam a Constituição na parte atinente às inelegibilidades e diria eu na parte referente também à irrelegibilidade então inexistente no momento em que esse julgamento aquele julgamento foi proferido por esta Corte há de convir que a sua intenção no particular é evitar entre outras coisas a perpetuidade de grupos familiares ou oligarquias à frente dos executivos precisamente o que a V. Exª salientou o eminente ministro Carlos Brito no julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral de que resultou a corda um objeto do presente recurso extraordinário vê-se portanto que a razão subjacente à cláusula de inelegibilidade e também de irrelegibilidade não é claro excetuadas as situações previstas na Constituição e a Constituição hoje prevê apenas uma recondução tem por objetivo evitar o continuismo no poder e frustrar qualquer ensaio de perpetuação no poder seja por interposta pessoa seja mediante transferências sucessivas muitas vezes de domicílio eleitoral para municípios outros as razões que venho a dispor associadas aos fatos expostos nesta causa convence-me senhor presidente que o eminente relator o eminente ministro Gilmar Mendes em seu magnífico voto mais um não é que enriquece a jurisprudência desta corte revelou absoluta fidelidade aos parâmetros axiológicos que devem condicionar o intérprete no processo de indagação da teleologia da cláusula constitucional que define a situação de irrelegibilidade com a ressalva constitucional obviamente de possibilidade de recondução para um segundo mandato não se trata senhor presidente de de estender a proibição a hipóteses não abrangidas pela regra que a veicula mas sim a distrair dessa regra que apenas permite uma recondução toda a compreensão necessária a inibir a fraude as suas inspirações tal como salientou o eminente ministro Gilmar Mendes e destacou o egrégio tribunal superior eleitoral no acórdão objeto desta impugnação recursal extraordinária e o egrégio tribunal superior eleitoral ao placitar esse entendimento certamente teve presente a lapidar a advertência do ministro Vieira Braga quando afirmou naquela igreja corte que verbis a constituição ou a lei quando veda determinado ato não precisa acrescentar que fica também vedado fraudar a proibição os atos praticados em fraude a lei ou em fraude a constituição apresentam-se pelo menos quase sempre vestidos e paramentados com as palavras da lei e é exatamente a interpretação por compreensão que permite à justiça negar legitimidade e efeitos jurídicos a interpretação teleológica e compreensiva do artigo 14 parágrafo 5º da constituição objetiva impedir que se consume qualquer comportamento fraudulento que lesando o postulado de irrelegibilidade do prefeito municipal para um terceiro mandato viabilize ainda que por via indireta o chefe o acesso do chefe do poder executivo local a um terceiro e eventualmente a um quarto mandato ele teria exercido dois mandatos num determinado município e depois medente transferência de seu domínio eleitoral ele se elegeria e se reelegeria eventualmente de tal modo que em período contínuo ele permaneceria ao menos 16 anos com a provação do povo sim mas com ofensa à constituição e o povo também está submetido ele pode ficar o resto da vida em cargo público de se eleger para outros só porque o próprio prefeito não pode e pode passar o resto da vida sendo eleito sucessivamente observando se o que diz a constituição respeitados são esferas diferentes e os mexicanos em bom momento em 1910 repudiaram com uma revolução misto e os americanos também veja-se aí o discurso chamado farewell address do presidente Washington que embora tendo sido reeleito uma vez mas instado a permanecer por um terceiro mandato dirigiu-se aos seus cidadãos nessa mensagem de adeus exortando-os a que observassem e notassem o perigo que representaria que representaria que representariam sucessivas reconduções presidenciais o que acabaria por converter aquela aquela então jovem república numa verdadeira monarquia presidencial tanto que na década tanto que no final da década de 40 o congresso dos Estados Unidos promulga uma emenda à constituição permitindo apenas uma recondução tão somente e é o que hoje o modelo positivado do direito da construção do Brasil consagra em função de reforma constitucional agora o que não tem sentido é admitir-se a prática uma determinada prática que acabe ensejando ou estimulando a consolidação de governos pessoais não importa em que nível se federal estadual ou como vem ocorrendo em nível municipal com a criação dessa figura estranha que o próprio tribunal supereleitoral denomina de prefeito itinerante ou de prefeito profissional pois não prevíssima parte já estamos no idioma sacção é que a diferença do prefeito para outros mandatários é que eles têm o chamado power of the purse o poder do erário da bolsa traduzido literalmente o que é que eles fazem eles começam na periferia de seus municípios construir creches construir enfim estádios distribuir bolsas as famílias ou cestas básicas e dessa maneira fazem uma espécie de clientelismo preparando o terreno para uma eleição no município enfim vizinho é isso que nós detectamos na prática nos casos concretos quer dizer esse proselitismo que já é por antecipação praticado enquanto no exercício de mandato em município vizinho ou muitas vezes situado nas chamadas áreas conurbadas que existem nas regiões metropolitanas até o caso o território é desmembrado em dois municípios e esse prefeito concorre depois para o território que foi fruto do desmembramento mas essas condições já estavam implícitas na jurisprudência anterior do TSE exato quanto a isso não temos restrição nenhuma agora o prefeito que foi prefeito numa cidade por exemplo no Rio Grande do Sul se ele muda para o Amazonas não pode ser prefeito no Amazonas porque se me permite pois não não, nós não estamos julgando o caso nós estamos julgando o TSE se me permite essa hipótese do ministro essa hipótese do ministro Peluso daria um probleminha como é que alguém tem domicílio no Amazonas e é prefeito no Rio Grande do Sul se fosse levar a questão não pode mudar o domicílio pode só que ele não faz isso